Minuto da Justiça TJSC Motorista atingido por 300 quilos de papel prensado em pátio de empresa será indenizado. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça manteve sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização em favor de motorista que em acidente de trabalho foi praticamente soterrado por fardos de papel prensados que pesavam cerca de 300 quilos. Para o desembargador Fernando Carione, relator da matéria, pela dinâmica dos fatos, o autor sofreu acidente por culpa da empresa. A indenização foi fixada em R$ 19 mil em decisão unânime. Repórter Diego Souza Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio.